Já deitei fiote, ei caralho, já toma, tem mais alguém aqui, o maluco tava com bagulho 3 velho, pô mano, opa, tá, menor ideia onde tá esse mano velho, vou procurar aqui uma mira, opa, 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 o que que, matei, derrubaram um aqui, peguei pelas costinhas porque sim né, opa, tem alguém aqui, tem alguém aqui velho, opa aqui comigo, se fodeu fi, caraca, estourou até velho, rapaz, estourei a porra do áudio velho, pera aí, tem alguém aqui dentro, ali na frente, opa, opa, caraca, caguei aqui agora hein, caguei aqui agora velho, não vou falar pra vocês, caguei muito mano, caguei demais aqui agora velho, o cara tinha tudo pra me matar mano, tudo, caraca, tem muita gente aqui velho, tem muita gente aqui velho, muita gente, segura, segura fiote, opa, opa, tá, tem 3, opa, opa, sniper, a última de sniper, a última de sniper, caraca, ai ameado, respeita tio, aquela bala tava com teu nome meu parceiro, respeito, o bagulho é doido mesmo tio, olha tem um mano ali, caraca, 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 rapaz, baladeiro hein, baladeiro hein, baladeiro hein, matei, matei, opa, caraca, caraca, largou bem na hora velho, olha ele, olha ele entrando pela frente, tem mais um, só mais um gente, e vai largar bem agora, oh que eu, respeita aqui que o mano manja, caraca, caraca, como é que se chama, win, matei na pistola fi, respeita, oh peguei item pra caramba, opa, agora a gente tá falando minha língua né meu amigo, agora eu tô falando minha língua né mano, é só me dar uma arma que eu faço estrago tio, opa, opa, caraca, sem munição, foi a conta, gente, foi a, mano, vocês não tão, vocês tão aqui e não vão me deixar mentir velho, foi a conta, a conta velho, sorte que o cara não sabe jogar velho, nem sabe olhar pra onde anda, tem outro ali, e tem um na escota, eu vou ganhar essa porra ainda velho, uma ICR aqui padrão né, GG, não sei como eu ganhei, mas eu ganhei, então é GG né velho, GG, o que, easy boy, easy, tá ouvindo eu te chamar não, você não tá, eu tô, eu tô, sai, sai, sai daí, desliga essa porcarinha, vai desligar, tá ouvindo eu te chamar, quando eu te chamar você vai, você vai, quando eu te chamar, caralho mano, outro aliado que foi de base, outro aliado que foi de base, chat, outro, tadinho velho, pô mano, tristão mano, tristão moleque velho, pô, ó, vê se você conhece, você tá me abrindo, vê se você conhece, a grande família, essa família é muito linda, chupa a cabeça da minha, ó pessoal, um chat aí também, mano, eu tô, mano, eu tenho que fazer isso velho, um dia eu vou fazer isso mano, mano do céu velho, é a cara da mulher velho, ó mano, pena que tem um chat na frente, se não virava meme, pô, essa família é muito linda, chupa a cabeça da minha, a cara dela velho, mano, olha a cara, a reação dela velho, cê tá doido mano, gente, alguém avisa o velho que não é pra ler essas coisas que é troll, alguém, alguém, alguém avisa aí, aí por favor, avisa o velho, não deixa o velho fazer essas coisas não, por favor, obrigado. Dá pra antes aqui. Liga essa porra, agora! Vixi, mais um, já, mais um que foi de base velho. Mas o que? Quero mais views, pra eu comprar uma GTX foda do Brasil. Ah, nossa, imagina, eu com PC da NASA, ia rolar, ia rolar, só live embrasada. Ô, me revive aí na humilda velho, por favor, nunca te pedi nada cara. Sua missão não acabou! Foi embora! Então bora, então bora! É easy porque sou eu jogando, né cara? Se você estivesse jogando aqui, você ia ter morrido 37 vezes, botado no fácil e aberto o vídeo do Edu, pra ver como é que passa, né mano? Me respeita, mano. Concordo. Viu? Até ela concorda, mano. Vou colar no NASA ali, acho que dá pra fazer um estraguinho já. Dá-lhe. 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 Você falou dá-lhe, o cara deu o sábio aqui com a mensagem de dá-lhe juntinho. Meu Deus, velho, olha a porra do outro cavalo, velho. Ah, não, velho. Ô, clandestino, dá uma luz aí, amigo. Que que eu fiz de errado aqui? Ih, caralho. É açaí, é bom. Açaí tem gosto de terra. Açaí não tem graça, sorvete é legal. Tem um milhão de gosto. Ai, eu gosto de açaí. Eu vou lá, eu vou lá e coloco Nutella, coloco banana, coloco banana 4. Açaí fica por último. Você não come açaí. Você come o recheio, meu Deus. Açaí é coisa de doença, velho. E não tem gosto de terra, pra quem fala que tem gosto de terra. Tem gosto de terra, sim. Tá. Esse é o catfish. Ali, onde tá o foco? Vai indo. Vai, mais pro meio, vai, vai. Aí, onde? Vê se o som tá bom, chat. Vê se tá legal. Tá legal? Aí, tá legal. Eu sou o seu velho amigo Niv, não se preocupe. Então tá legal. Esperemos. Pô, velho. Se não tivesse também. A gente vai finalizar o podcast por aqui. Obrigado. Você pode escutar isso no Spotify, no Deezer, no Google, no iTunes, todas essas coisas aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, David. Valeu, gente. Na hora que eu falei valeu, a minha câmera apagou. Na hora. Caraca, na hora. Acabou a bateria. Na hora. Caraca. No signal. Bizarro adventure, velho. Acho bacana que o pessoal é bem fã, mas... Eu, sinceramente, nunca parei pra ver nada. Então não posso nem... Claro que pode. É, ô, louco! O que pode deixar a gente sozinha? Bom, minha certeza. Ai, tem que esperar a gente, né? Um menino. Oxi, esse rádio aqui é uma... Tá esquecendo, não? Não, esse aí não é nosso. Deve ser do YouTube Space mesmo. Então tá. Eu te odeio vi YouTube. Que dó, velho. Chate. Não tem boss? Eu vou ter que sair do jogo, gente? Pra botar mais difícil? Mas não é óbvio. Mas não é óbvio. Cês viram? Eu vi um. Acho que um tá atrás. Eita! Ah, mano. Nossa. Caraca. Que timing é esse aí, velho? Caraca, velho. O maluco mandou beats com o som de morte do... Nossa, velho. Do Mario, hein? Tô adorando. Tô adorando. Tô adorando. Tá aí fudendo. Vai vizinho aberto. Tchau. Assim, bora. Fiz uma ferulinha diferente hoje na câmera aí. Vamos ver se ela fica mais legal. Deixa vocês ver. Ela ficou um pouquinho mais centralizada. Ah, pode dar ruim. Deu muito ruim. Só porque eu falei, velho. Eu na vida, pô. Eu acho que eu tô grávida. Ei! Porque o raio solar, debaixo da linha do Equador, faz com que o carro acelera, puxando. E eu achei o vídeo do Cri... Sem dente no Submarcano. Depois eu vejo lá. Entendi, foi nada. Entendi, foi nada. Entendi, foi nada? Com tudo, tá ligado? Então eu sempre fui assim pra poder esconder, meio que pra esconder a síndrome, tá ligado? Então eu sempre zoava, fazia pizer da porra aí, mano. É a história? Isso, exato. Obrigado. É isso mesmo, cara. Caraca, mano. O Orochi tá jogando GTA Sandra, velho. Metendo logo um GTAzão, velho. Oh! Buquê de flor. Nossa, isso precisa acontecer. Buquê de flor. Pega lá, velho. Eu tô aqui. Cara, eu sou uma Sentry Gun agora. Foda-se. Você não é nada. Caraca! Aí a boneca foi lá e me respondeu. Você não é nada. Tá bom, então. Não sou mesmo, né? Caraca, gente! Que loucura! Que timing! Foda, velho! Bateram aí. É código 5, mano. É código 5. Mano, se não tivesse gravado e ela falasse, velho. Nunca que isso daí a pessoa ia acreditar, velho. Se não tivesse gravado, tá ligado? Sim, aí eu peguei... Mano, para com isso. Que isso, cara? Caraca! O cara mandou... O cara mandou um beat. E o som do beat é um rojão. E quando terminou o efeito sonoro de rojão e explodiu o rojão, ele tomou uma Rocket Launch na cara, velho. Mas tá jogando o que, velho? Qual que é a chance de eu morrer? A gente vai morrer. É isso, né? Acaira. Tu morreu ali, calca, mano. Muito obrigado, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo! Amigo! Eu adoro esse boneco, cara! Agora, pode vir o FF, talvez. Acaira! Acaira! Verdade é verdade, velho! Perfeito, perfeito! É! É! O clipe, né, rapaziada? O clipe foi bom, foi bom, foi bom. Manda pro game vir aleatório, manda pro game vir aleatório. Manda, manda, manda. Será que a hora que eu for aqui eles vão parar de falar ou não? Não. Não. Joga aqui embaixo aqui. O lobinho cuida delas enquanto a gente vai lá. Conseguiu? Cuidado, não joga na água não. Não joga na água não, velho. Já foi. Vai explodir. Vai explodir. Caralho, você falou vai explodir. Esse jogo é muito bom. Pra mim é um jogo bom isso aí. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Eu acho que você põe ou tem ele pra instalar no computador, velho. Não abriu. Saiu, velho. Ó a testa do Shox. Fui ligar o carro pra ir trabalhar nesse frio e meu carro estava assim. Menor 3. Caralho, sincronizou com a música, velho. Você viu? Qual a chance disso? Sincronizou, fez tipo uma mixagem, velho. É, puta que pariu, velho. É só os 5 que dá pra abrir. É, tem 11. Ah, não. Pera aí, deixa eu achar essa porra, velho. O cara deve estar vivo até agora, eu não sei o que. A gente é... O cara tem uma boca, velho. O cara tem uma boca, mano. Não, mano. Tô da hora demais, velho. Contribua com o canal enviando sua sugestão de clipe para o e-mail. Esse. Esse e-mail. E vamos deixar o likezão, porque, né... Quem deixa o like fortalece, velho. E eu vou me inscrever no canal. Gostei do canal dele, velho. O game é aleatório. Vou até ativar o sininho aí, que o bagulho é doido, velho. E eu vou me inscrever no canal.